Mec e Pato Futsal se enfrentaram no ginásio José Dias de Almeida em Mangueirinha. Na entrada das equipes, crianças entraram em quadra com cartazes homenageando as mães dos jogadores do Mangueirinha, em função do Dia das Mães, que será comemorado no próximo domingo. O confronto, válido pela sexta rodada do Paranaense Série Ouro. Com bola rolando, um primeiro tempo equilibrado. Chances para os dois lados. Na reta final do primeiro tempo, Thiago roubou a bola de Daniel e avançou para fazer 1x0 Mangueirinha. Foi o resultado do primeiro tempo. Na volta do intervalo, o Pato teve a chance com Tom. A pontaria do Pato não estava calibrada. Na sequência, Leite brigou pela bola, avançou pela direita e cruzou para Gildo fazer o segundo. O Pato partiu para goleiro linha, mas nem deu tempo. No vacilo de Ian, a bola sobrou para Thiago. O camisa 16 fez o terceiro do MEC. Nos minutos finais, ainda com goleiro linha, Ian conseguiu descontar, 3x1. Porém, logo depois, Pimenta aproveitou o gol aberto para fazer o quarto dos donos da casa. Aí só foi esperar o apito final. Mangueirinha 4, Pato futsal 1. O Mangueirinha sobe aos 9 pontos na tabela, igualando o Pato, que agora também segue com 9. Antes do jogo, o Pato apresentou mais um jogador para a temporada. O fixo Daniel, que estava no Apucarana. E agora terá oportunidade no Paranaense e uma primeira vez na Liga Nacional. Foi um desafio muito grande na minha vida, né, cara? Eu que sempre acompanhei o Pato assistindo só pela TV, pelo celular. Ano passado eu tive a oportunidade de vir aqui assistir o Pato. Para mim está sendo um desafio muito grande e estou muito feliz com esse novo desafio para mim. Vai ser uma primeira experiência em Liga também? Primeira experiência em Liga, né, cara? Onde tem vários jogadores aí, né, mano? E para mim vai ser muito bom, muito bom mesmo.